Dois helicópteros, um do grupamento aéreo da Polícia Militar de Goiás e o outro da Polícia Rodoviária Federal, foram usados para tentar encontrar o homem suspeito de matar uma mulher, uma criança e também um fazendeiro em Corumbá de Goiás, na noite do último domingo. Vanderson Mota, de 21 anos, fugiu logo depois de cometer os crimes. Ele matou a esposa, que também tinha 21 anos, estava grávida e a enteada de apenas um ano e dez meses com golpes de faca. Logo depois, Vanderson invadiu uma fazenda vizinha, roubou um revólver e matou um fazendeiro de 73 anos com um tiro na cabeça. Ele ainda tirou contra a esposa do fazendeiro. A mulher, de 45 anos, ficou ferida no ombro e só sobreviveu porque se fingiu de morta e conseguiu escapar. Ela foi encaminhada para um hospital em Anápolis e o estado dela é considerado estável. O criminoso roubou o carro da família e fugiu para Lexânia, onde abandonou a caminhonete. Cerca de 70 policiais passaram a tarde fazendo as buscas na região rural de Abadiânia, onde a polícia acredita que o assassino esteja escondido no meio da mata. Um caminhão com combustível de aviação foi enviado para o local das buscas para abastecer os helicópteros. Várias viaturas da Polícia Rodoviária Federal e também de Forças Especiais da Polícia Militar deram suporte nas buscas pelo assassino. Na tarde de segunda-feira, a polícia conseguiu prender um homem que estava com o celular da mulher que foi morta por Wanderson. A polícia diz que o suspeito não conhece a região e, por isso, não deve ter facilidades para continuar fugindo do cerco policial. Em 2019, Wanderson Mota tentou matar a ex-companheira com várias facadas nas costas, mas a mulher conseguiu sobreviver. Wanderson chegou a ser preso, mas foi solto pela justiça em março desse ano para aguardar o julgamento em liberdade. Solto, ele não parou de cometer crimes.